Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal do John Faria. Hoje eu vou fazer um desenho bacana. Eu vou desenhar o Poco, do Brawl Stars. Ah, então eu começo sempre os meus desenhos fazendo um esboço. Para quem não sabe o que é um esboço, o esboço são desenhos que a gente faz com traços bem leves para poder apagar a qualquer momento. O esboço serve para a gente poder dimensionar o desenho no papel, a proporção e etc. Estou começando aqui pela aba do chapéu do Poco. Agora eu vou fazer a cabeça. Exatamente, vou fazer a cabeça sempre com traços leves. Agora eu vou fazer os dois olhos, que são dois círculos ovalados e dentro deles outros dois círculos ovalados. O nariz é um triângulo e a boca posso dizer que também é um círculo ovalado deitado. Muito bem. Agora um coração no centro da testa dele e os detalhes dos olhos, que parecem pétalas de rosa. Vejam só, eu percebi que a aba do chapéu tem que ser um pouco maior. Então, eu corrijo os traços e depois apago o que eu não for usar mais. Para isso serve o esboço. Agora, hora de fazer os detalhes da aba do chapéu do Poco. Vamos agora para o corpo do Poco. Vamos no braço dele, sempre com traços leves para poder corrigir, apagar. Formato da mão. Depois eu faço os detalhes. Agora, eu vou fazer a viola do Poco. Vejam que eu faço um círculo para fazer o corpinho da viola. Agora, eu vou fazer o braço da viola, que são duas retas paralelas que terminam em um semicírculo. Agora, um círculo no centro, que é a cavidade de som da viola. Ótimo! Muito bem! Vamos fazer agora a cabeça do braço da viola, que também é uma caveia. Agora, mais um esboço da outra mão, e depois eu faço o detalhe. Agora, a gravatinha borboleta. E agora, as pernas e os pés. muito bem! Agora, a hora de começar a fazer o contorno. externo pode ser grosso. Para isso, eu uso uma canetinha preta de ponta grossa. Para fazer o contorno externo, pode ser grosso. Você pode, inclusive, corrigir alguns traços com a canetinha preta, como, por exemplo, os olhos. Eu já vou pintar aqui de preto os olhos e vou corrigir. Deixar um círculo mais ovalado. Olha só! Tchau! 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 E vai apagar as linhas feitas com o lápis. Ajeita mais alguns detalhes, a sombrinha dele. E pronto. Hora de apagar. Apaga com calma, levinho. Para não manchar. E para não rasgar o papel. Muito bem. Preparem as cores. Agora eu vou fazer aqui o azulzinho da aba do chapéu do Poco. É um azul marinho. Primeiro eu passo o lápis bem levinho, uma primeira camada, cobrindo toda a parte do desenho que é em azul. Depois eu passo outra camada apertando mais o lápis para poder deixar mais marcadinho ou marcadinha a cor que eu estou usando. Ótimo! Agora, para fazer a sombra da aba do chapéu, eu toco de novo com a minha canetinha preta de ponta grossa. Você pode fazer com o lápis de cor também. Corrijo. E agora eu vou ali para a aba, a parte colorida, que é um amarelo, é um bege amarelado, um amarelo begeado. Eu nem sei se existe essa palavra. Agora eu estou usando uma canetinha que tem ponta de pincel. Ela é bem bacana. Quando eu uso a canetinha, eu pinto de forma bem leve para não estragar a ponta. Ótimo! Hora de fazer agora o rosto do Poco, que é amarelado. Eu estou usando agora um amarelo mais forte. Agora as mãos. Agora vamos fazer os detalhes dos olhos. Ele tem duas cores na lateral dos olhos. Um verde, clarinho, e um rosa, um pink. Um rosa mais forte que você tiver. A mesma coisa o coraçãozinho do centro da testa dele. Agora o corpo da viola dele também é rosa. Um rosa choque. Ou também um pink. As cores do Poco são cores bem fortes. Cores vibrantes. Agora para fazer o braço da viola, eu estou usando um lápis de cor cinza. Na verdade, esse braço é preto e as cordas aparecem em branco. Mas eu preferi fazer assim para ficar mais claro o desenho. Mais nítido o desenho. Para não sumirem as cordas. Agora, o uniforme do Poco é um azul também. Um azul do mesmo tom do chapéu. Estou fazendo da mesma maneira. Passo o azul de forma leve em toda a parte do desenho. E depois eu venho de novo pintando com o lápis mais forte. A calça. A calça. Agora vamos para os sapatos. Peguei novamente minha canetinha preta de ponta grossa para pintar os sapatos. Agora, a cabeça do braço da viola é amarelinha e os olhos têm detalhes também. Detalhe em verde. Estamos quase terminando o nosso desenho. Agora, com o vermelho, eu vou pintar a gravatinha borboleta do Poco. É muito elegante esse rapaz, não é? Pessoal, quero aproveitar e pedir para você. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações de todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, um desenho novo. E compartilhe com os amigos também. O seu joinha é muito importante para mim, porque assim eu sei que eu estou fazendo um trabalho legal e que eu posso continuar neste caminho. Agora, para finalizar, vou pegar novamente a minha canetinha preta de ponta grossa e vou recontornar. Reforçar o contorno. Vejam, e o contorno das linhas externas são mais largos ou mais grossos. Você está gostando? Então, por favor, não esqueça de dar a sua curtida. É isso aí. Conhece mais alguém que goste de desenhar? Então, compartilhe com essa pessoa, compartilhe com seus amigos. Ótimo! Estamos quase terminando. Clique no sininho para receber as notificações, hein? E aí, vem a parte mais importante de um desenho. É você assinar a sua obra, hein? Isso, vamos lá. Assine o seu desenho. Deixe aqui nos comentários, algum desenho que você queira que eu faça. Algum personagem que você goste muito. Deixe aqui nos comentários, para que eu possa então anotar e fazer depois. É isso aí, pessoal. Este foi o desenho de hoje. Tchau!